A CIDADE NO BRASIL 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 Em Porto Príncipe foi recebido por uma família de missionários, Manu e Tiago saíram do Brasil com o objetivo de evangelizar e acabaram adotando 10 crianças. Fui cumprimentado por cada um deles. Conviver com elas por seis dias foi muito agradável. E perceber que cada alimento recebido era agradecido não teve preço. As doações da comunidade de língua portuguesa de Toronto foram celebradas por esta dezena de pequenos. A importância de todas as doações que nós recebemos aqui, eu posso falar bem especificamente como mães de 10 crianças, no contexto de um país completamente inflacionado, onde o custo das coisas é muito elevado. Então, a roupa quando chega, o leite quando chega, o alimento quando chega, nos dá oportunidade de dar uma qualidade de vida melhor para as crianças. O dinheiro doado serviu também para a compra de alguns alimentos. E como a comunidade de língua portuguesa de Toronto foi muito generosa, uma creche também pôde ser beneficiada. Ela se chama Vidas Recicladas. Foi criada por três brasileiros e hoje oferece educação e treino em várias áreas para mais de 40 crianças necessitadas. Na realidade, a gente começou a bater em porta em porta, falou do nosso projeto, que nós íamos fazer na comunidade, convidamos os pais para estar fazendo uma inscrição e a gente foi selecionando as crianças. Quando você dá alguma coisa para as crianças é muita festa, elas falam, é como se você, a gente, para a gente é uma coisa simples, mas para eles é trazer uma felicidade, um algo muito a mais. Num país onde 80% da população está abaixo da linha da pobreza, os pequenos gestos ganham um sentido imenso. Uma tarde carinhosa ao lado do pai adotivo para olhar a lua, um abraço de despedida dos pequenos amigos e um agradecimento numa língua ainda nova, àqueles que de tão longe lembram de ajudar o próximo. Obrigado, Soroto, Deus abençoe você!